Nesta semana, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para criar o marco legal das startups. O conteúdo do mesmo ainda não foi disponibilizado. O objetivo do PL complementar é aprimorar o ecossistema nacional do empreendedorismo inovador a partir das seguintes medidas. Simplificar a criação de empresas inovadoras. Estimular o investimento em inovação. Fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Facilitar a contratação de soluções inovadoras pelo Estado. E regulamentar o ambiente regulatório experimental. Em nota, a Secretaria-Geral informou que a proposta vai estabelecer as diretrizes para a criação e o crescimento de novos empreendimentos das empresas classificadas como startups. E melhorar os índices de competitividade e inovação. Além de promover a geração de renda e de emprego. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br